Hoje foi o dia para a entrega das chaves dos apartamentos do residencial José Chagas. Um dia difícil para conter a alegria da certeza de ter a casa própria. Após assinar o contrato e receber a chave, a Elineide, que morava na Vila Portelinha, era só agradecimentos. Foi só bênção. Inclusive hoje está sendo um dia muito importante. O coração amaneceu palpitando, pulando, nem dormiu direito de noite, nem apreensiva. A entrega dos apartamentos, além de cumprir uma função social, pondo fim às palafitas e garantindo moradia digna a diversas famílias, é apenas o início de um grande processo de urbanização na região da Elinha. Aquele residencial foi concebido para acabar com aquelas palafitas. Então com a entrega do residencial José Chagas, dentro dessas 256 unidades, a gente vai iniciar o fim das palafitas. São comunidades da Elinha, Portelinha e Vila Jumento. Elas serão demolidas logo após a entrega e a gente vai entregar um espaço urbanizado. Para evitar aglomerações, a entrega das chaves foi dividida em grupos. As datas para mudanças também. Além disso, foi feita uma parceria do Estado com a Equatorial para facilitar a ligação de energia dos apartamentos. A gente elaborou uma organização que contemplasse a vinda das famílias, o cumprimento do tempo necessário para assinar contrato e receber chaves, mas também para a gente cumprir esse distanciamento mínimo que é necessário. Porque a gente, mais importante do que qualquer outra coisa, é a saúde pública. A gente não pode brincar com saúde pública. A gente não pode brincar com saúde pública.